Olá, meu amigo músico, tudo bem? Estou aqui para a nossa aula de número 22 do curso Tocando Violão em 30 Dias. Na aula anterior, nós vimos os acordes de Ré com sétima e Dó com sétima, certo? Hoje veremos Mi com sétima e Sol com sétima. Por que não faremos o Fá? Porque, pelo motivo que eu já expliquei, já é uma pestana. Nós já temos duas pestanas para vocês aprenderem, para você treinar em casa. Então, mais tarde ou no próximo nível, no próximo módulo do curso, eu vou estar passando todas as pestanas, várias músicas para você treinar. E lembrando que no final do curso, eu vou deixar uma apostila para quem concluiu o curso, tá? Quando chegar lá na aula 30, vou deixar uma apostila com 50 músicas que dá para tocar com os acordes. Ritmos fáceis e letras com as cifras simplificadas, do jeito que dá para tocar com tudo que a gente aprendeu até aqui, tá? Então, você vai ter 50 músicas para estar praticando e treinando, para não ficar só com uma ou duas músicas, que acaba se tornando uma coisa que daqui a pouco você vai perder a vontade de tocar. Ah, só sei uma música, só sei duas músicas. Então, você vai ter várias músicas. E eu vou fazer um super vídeo também, depois, mostrando essas músicas, tá? Qual é o ritmo, como tocar o ritmo. Teremos também uma aula de ritmos no nosso canal. Então, eu peço que você siga a sequência para chegar lá, para quando chegar no final desse curso, você ter toda a condição técnica e mental para poder estar executando essas músicas, certo? Então, hoje veremos o acorde de Mi com sétima e Sol com sétima, tá? Vamos lá. Mi com sétima, você conhece o acorde de Mi maior. Também vou deixar na descrição o link que vai cair no nosso site, que vai ter o desenho do acorde para você fazer corretamente, certo? Então, vamos lá. Mi maior. O Mi com sétima, mais simples, ele pode ser feito da seguinte forma. Você tira o seu terceiro dedo do acorde de Mi maior. Mi maior. Mi com sétima. Ele é uma preparação para o Lá maior. Ó, Mi com sétima. Lá maior. Certo? Então, bem fácil, é um dos acordes mais fáceis que tem com sétima. Você simplesmente tira o Sol. Vai ficar dessa forma. Sol dedo um e dois. Para o Lá maior. Então, coloca naquele exercício que temos nó, dá um com sétima e Fá. Ré, Ré com sétima e Sol. Coloque um Mi. Mi com sétima. E Lá maior. Certo? Simples e fácil. Vai ter o desenho aqui embaixo, o link para você acessar essa foto com esse desenho e o exercício. Sol com sétima. A gente vai pular o Fá, pelo motivo que eu já expliquei. O Sol com sétima, você vai utilizar o primeiro dedo na primeira corda da primeira casa. Certo? E os outros dois dedos, Lá em cima. Na quinta corda da segunda casa e na sexta corda na terceira casa. Tá? Ele ser um pouquinho mais complicado porque você tem que esticar, subir os dedos. Mas, você já treina o Dó maior. Certo? Pode ver, você já treina o Dó maior. Então, você já consegue esticar um pouco os dedos. Vai lá embaixo na primeira casa e na quinta e na sexta. Que ele é exatamente uma preparação para o Dó maior. Então, Sol maior. Dó. Tá? Esse você pode fazer o Sol. Dá um Tó que faz o dedilhado. Monta o Sol com sétima. E faça o Dó. Certo? Então, é uma sequência bem simples de fazer. Só tem que ter uma tensãozinha aqui no Sol com sétima. O Mi com sétima é muito fácil. Você vai tirar um dedo. Monta o acorde de Mi, tira um dedo. Lá. Sol. Sol com sétima. E Dó. Tá? Então, a gente já tem quatro acordes com sétima para colocar na nossa lista de exercícios, no segmento de exercícios. Como eu falo em todas as aulas, não esqueça de afinar o seu violão e de praticar pelo menos dez minutos aquele nosso exercício. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E quando chegar embaixo, quatro, três, dois, um. Sobe uma casa. Um, dois, três, quatro. Até você chegar na nona casa que termina na décima segunda. Por quê? Lembra que eu falei que na décima segunda casa, ó. Ela tem a mesma afinação, o mesmo tom, tá? Então, ela é um Mi maior, solto ou na décima segunda. A diferença é que ele é um pouquinho mais agudo na décima segunda e mais grave ela solta. Certo? Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, acessa o nosso site www.canaldomusico.com.br que lá vai ter muito material legal pra você. Até a próxima aula.